Música A triagem neonatal realizada pelo setor de fonoaudiologia da maternidade escola Januário 5, hospital ligado ao FRN e a rede EBSER, ganhou um reforço da tecnologia. Trata-se do sistema AERA. O sistema vai trazer maior agilidade e maior resolutividade para o atendimento fonoaudiológico e com isso contribuindo para todo o sistema de saúde. Porque quando uma criança não é triada na maternidade ou não é feito monitoramento dessa criança, ela não recebe a intervenção precoce que vai gerar resultados positivos para a vida desses indivíduos e para a sua família e, logicamente, para toda a sociedade. O novo sistema surgiu de um problema identificado pela aluna do mestrado em Gestão e Inovação em Saúde da UFRN, Aline Monteiro, que também é fonoaudióloga da maternidade. Com o sistema, a gente vai conseguir dar mais celeridade a todo o processo, tanto o teste da orelhinha como o teste da linguinha. Através desse sistema também e das informações que ele vai proporcionar, a gente vai conseguir ter decisão mais precisa dos indicadores que ele gera. Então, ele gera indicadores que permitem que as decisões possam ser tomadas de uma maneira que coopere para a saúde do recém-nascido, que isso gera também pesquisa, coopera para a formação de alunos. Então, ele vai favorecer tanto a assistência quanto o ensino. O sistema AERA foi desenvolvido pela Escola de Programação do LAIS. O coordenador do laboratório, Ricardo Valentim, participou do lançamento, que contou ainda com as presenças do superintendente do Hospital Universitário Naufry Lopes, Estênio Gomes, e do diretor do Centro de Ciências da Saúde da UFRN, Enio Ferreira. Receber mais problemas é a nossa intenção, estudar casos, ver hipóteses de solução, como nós temos feito, e principalmente formar a nova geração de empreendedores sociais, que eles saibam onde o trabalho deles está sendo refletido, onde será refletido. A Escola de Programação do LAIS usa o método de aprendizagem baseado em problemas. Para os bolsistas, essa é a chance de se deparar, ainda na universidade, com demandas que eles encontrarão no mercado de trabalho. Você vê o quão importante é isso, porque você passa a aprender sozinho, e você desenvolve sua criatividade e seu raciocínio lógico. Enfim, você não tem simplesmente um professor dizendo exatamente como você tem que agir, o que você tem que fazer, e simplesmente jogando informações para você. Então isso, eu acho que quando você entra na sua vida profissional, e você tem o seu trabalho, isso é muito forte, porque você vai ter esses problemas, você não vai ter alguém lhe dizendo o que você tem que fazer.